A vida de você é louca, mas tem que trabalhar um Comigo tem que não pensar em que eu comprei a tua vermelha Comigo tem que chorar o companheiro, o enadogado também a sofrer E não penso só na sua bola, e eu venho a linda o compadre No coração do patatismo da mão, maior presente que Deus me deu E a escola que lhe dá, meu pai, me ajuda muito e muito bem o destralho A cruzada por a livre canta, com o companheiro que o velho vai Levanta certo e trabalha muito, na luz do arco que mora pra fora Olhando a nossa e o cabelo e eu, com o velho de nossa senhora Eu dou também com a mão pro rodeio, eu dou uma neta da paixão do braço Para que a mala é muita pestana, e nem se derra pra ganhar balanço Com a mirada fora de guardiã, tomando o trago e o mochil de maranço No outro dia eu volto pro vermelho, assim eu vou pra nossa tradição Eu dou também com o velho, assim eu vou pra nossa tradição Amém Quem me enxerga na bateta pra nunca não esquecer O leio da bacaria é o maior que pode ter Quem que tem poesia tem que eu não perceber A porteira do governo vem no dia amanhecer A porteira do governo vem no dia amanhecer A porteira do governo vem no dia amanhecer Quando o mundo se dereta e tem o dia pra via Que vida é bonita e tem o cara pra via É a tanta maiorita que se pode imaginar Oita! Ele é animado! Assim que é louco! Carrochada vem fechada, a gente é tendo para o dia Tocando qualquer parada e cantando de alegria Que vem naquele povo e cruzando de alegria Que malandro tem bom irmão, falo sempre em bacaria Pobre, abenço ao exception Que vim naela amanhecer Que vem naquele povo e cruza Wim naquela bela Que vem naquela bateta L канichale do governo vem no dia amanhecer A CIDADE NO BRASIL